Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode Me dá sangue, sangue Ai, 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 ai Todo mundo já tá batendo o aparelho Vem gerando o grito da fila fora No escorre de PM mesmo sem ser traficante Pra não escorrer 80 tiros separam o militar de um militante A favela chora o que? Yo, yo, licença pra chegar Não sei se é o flow, se é a chacota Fluid, tipo o flow idiota Mas sei que cê não faz cima meu truto Acho melhor chamar o mota Acima que cê faz é de marmota Você trocou o fugo, isso é verdade Não se garante com você e troca a sua identidade Trutão, vou te explicar Eu vou ser sempre o salvador Nunca vou mudar minha rima Nem meu vulgo, muito menos quem eu sou Assim que a gente segue Cê quer rima, já dispara Cê vai vendo que agora tá na sua cara Que cê vai perder Porque cê é um mané Tô te atropelando Minha nave abide Enquanto ruta a tua fé Entendeu? Acho melhor você voltar Porque nesse pitch ou a carona Ele nunca vai te dar Tá certo, tio Ah, moleque Bota ele Bota ele Bota ele É de caô, mano Bota ele Tipo assim, ó Tipo assim, ó Ó, ó, ó Lembra aquela xia chata da escola Que só tava de caô Tem uma xia chata na aldeia O vulgo é salvador Esse é insuportável Vai ver no meu mano Que tá tu rimando É bem mais maleável Ele falou de 80 tiros Tá submerso Pra cada 80 tiros Eu trago 160 verso Cê não sabe a diferença Você quer falar uma pá Mas esses bang nem compensa Quer dar a lição de moral É do avesso A lição de moral É no final E tá no começo Vai ver no meu mano Como que é na história Eu vim aqui Só pesado Marca a minha trajetória Faz cara Fogo de mal Tá suave Eu vou mandando Freestyle Estilo kamikaze Vocês vêem como é um vacilão Eu nunca esqueci Daquela frase Quem vê cara Não vê coração Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Salvador Tatu É Flowid A.k.a Tatu Ok mano Vamos lá 1 a 0 Flowid Terminou Começa Soltado a DJ Duda Vai Esse vai ser da hora Na moral O barulhinho parece de um cachorro Não é não garoto Tipo batalha com Salvador É bater em cachorro morto É isso mesmo Vai vendo como é surreal Parsa eu não sou da gol Mas o freestyle é muito mal Ele nem sabe o que é o rap É isso mesmo Eu chego pesado Só marcando nas treques É isso mesmo Vai vendo o vagabundo Olha pro nada Eu também É lá que eu enxergo tudo Você não sabe o que é o rap Que é de verdade Eu vou mandando freestyle Sempre na sagacidade Olha na bolota Olha que vacilão Na minha vila Se olha muito Nós chega na trocação É Isso daqui é postura Você quer pagar de gangsta E quer falar que é a rua É isso mesmo Eu bato você Tipo aqui no bang Isso daqui é hip hop Bang corre no meu sangue Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Aê tio Aê tio Aê tio Na minha vila Nós não bate por nada Só por um pé Cê bate por causa de nada De que vila que cê é Sinceramente eu não sei com essa brisa Sabe por que meu truta Você não veste a camisa Me reparou com a tia da escola Você brisa Quando nós é criança Nós reclama Quando cresce valoriza Entendeu? Até porque você tá boa A tia trampando e limpando Podia ser sua coroa Realmente truta Eu sou chato que nem a tia Toda vez que cê me toma É suspensão de sete dias Entendeu? Pra mim você é um cusão Cê não faz em mar aqui do coração Até porque meu truta Coloca em pauta Na chamada da escola Sua rima tá em falta Fechou? Acho melhor você continuar Até porque nessa rima Eu vou te matar Até porque meu truta Cê tá bobo Eu sou periferia Sua tia da limpeza Leva rodo Você tá noido tio Meu pai amado É isso que eu tô falando Cara Porque se solta essa vibe Eu só na semifinal Cara Joga lá pra cima Quem quer o terceiro sincero É mano Na boca Os moleque merecem É dura E diz seu nome papai A música do Galhos Parece assim Que viu Né Tá bom né Aê Falta o sato dia Da hora moleque Então eu falto 14 E escrevo 18 rap É isso mesmo Eu explico pra vocês Ganhar de você é falso Ganhar do sorteio 36 Parabéns eu não me esqueço Você não estava aqui Desde o começo Hoje cê perde Pro sorteio Isso é verdade É que quando cê Tava batalhando Perdeu a oportunidade Na verdade não Ô seu canalha Vai ver no meu mano Que cê é fraco E aqui você vai falhar Quem tá de perto Conhece a minha história Só um preto pobre Largue aqui Porque eu tinha que trabalhar Trabalhar Eu não deixo pra depois Eu ia trampar e rimar Trutão Eu fazia era os dois Sabe por quê? Essa é a disciplina Em São Paulo é difícil Viver de arte Eu tô vivendo da minha rima Nossa Eles acham que é bom no som Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade Tava bom É isso mesmo E respeita no free Otário Eu trampo 12 horas E tenho duas pra dormir Todo mundo tem oportunidade Isso faz parte Até porque que nem eu Você faz parte O mano rima também Quanto eu Sem separar Não é questão de oportunidade É coragem de ribotar as cara Da hora eu já notei Não tinha oportunidade Agora eu criei Vai vendo Agora aliado A batalha mudou pra segunda Vi que Deus tá do meu lado É Vem aqui Ei, ei Ainda tem rima Ainda tem rima Da hora Da hora Aê, trutão Só que infelizmente Você é um cuzão Sua oportunidade É vender 12 horas Pra fazer o sonho do patrão Sinceramente, truta Você é inteligente Deus tá do seu lado O diabo tá na sua frente Palmas pra essa batalha Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para as imagens Flow, Andy Salvador Flow, Andy Primeiro finalista da noite Certo Segundo, né mano Fica por aí Vábear Aima Vábear 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 Obrigado.